Beleza? 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 Olá! Salve, salve! Chegamos ao terceiro dia do nosso Circuito Musical. Fique em casa! Sompax Live! Levando até você de casa muita alegria musical. Na sexta começamos com Ivan Teles, que foi sucesso. Ontem tivemos o nosso querido Leandro Vocal. E hoje promete muita sofrência e muito piseiro. Porque hoje é ele, Cassiano Boy! Fala galera massa que está aí em casa curtindo o Cassiano Boy. Paxon Live, esse sim faz a diferença, tá ligado? Hoje a gente estamos aqui fazendo a brincadeira gostosa, pra curtir tomando cachaça. Aê Rojão! Aê Rojão! Aê Rojão! Vou ser sincero com você. Eu acho que pra mim já tem. Faz um tempo que eu não sou o ser. Balança, Mauri! Vai te ver! Que esfriou demais, o seu toque que não sai. Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais. Aê Rojão! 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 Ei, Rojão, aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você corre pra sala E não se importa mais, santerou que eu sim Sete metros quadrados, virou um labirinho Segura e bota a tecladista Galera massa que tá em casa curtindo o Cassiano Boy A nossa primeira live na Paxson Live, né? A melhor da região, essa eu indico, viu? Pra vocês O negócio é mais ou menos por aqui Tô meio tenso, que nunca mais a gente se encontrava por aí Mas o negócio é mais ou menos assim, né? Toca rocha, Marisa, que o povo tá todo mundo em casa Se chama, meu filho Isso é Cassiano Boy Seis horas da manhã e eu bebo pirado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes e não me atende Eu faço doente Se bora! E na batida do bravo Tocando sem compaixão Ei, Rojão Tocando meu coração Eu já vivi tudo que eu tinha pra beber Só não me esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Papada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você Papada de saudade Ei, Rojão Eu disse Se falta beber Arrocha, meu filho Ei, Rojão Pesado Galera da Boa Vista Que tá curtindo o Cassiano Boa Hello, Fernandinho Papai tá mandando aquele abraço Viu? Bora sim, bora Seis horas da manhã Ei, Rojão Vou te ligar Com o som Lança, meu filho Pá, que soma melhor, viu? Tô quase doente De tanto sofrer E a batida do grau Me batendo sem compaixão E um com desilisão Pizar o meu coração Deixar bebido Do que eu tinha pra beber Só não esqueci Galera que tá em casa Também pode cantar Que fica bonito Iê, 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 iê No coração tem você Papada de saudade Que maltrata e faz doer Volta a beber Se não é meu Volta a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça No coração tem você E que maltrata e faz doer Volta a beber Se não é meu Volta a beber Roja Não esquecendo da galera massa Da Boa Vista Daquele jeito Ei, Rojão pesado Alô, Bruno Pare não, meu filho Bota o negócio pra andar Que o negócio aqui é pancada Alô, Pacson E olha eu aqui Com a vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder entrar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou Cê estou com mais de saudade A rocha, bebê Tô cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem aquele show Que cê dava na cama Nenhum direito a canção Posso falar Que minha Cê estou com mais de saudade A rocha, bebê Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Nenhum direito a canção Somos falando Quem me ama Ei, Rojão, pesado Ei, Rojão Chama na pressão É assim, hein Com a vida de solteiro Que eu sempre quis Mas não consegui A liberdade de poder chegar e sair Você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava Segura meu fio! Vai! E cê estou com mais de saudade Tá cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Toca a sua voz Toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com mais de saudade Tá cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Isso é cassino, boy, papai! Toca a sua voz Falando que me ama Cê estou com mais de saudade Ei, roja massa Joga sucesso, meu fio Que o povo não tá de brincadeira, viu? Alô, gente, o C10! Rojão! É assim, hein Ei, para de se encolar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Chama na pressão Ei, admite aí Que tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos Quem sabe a rock é assim, hein Pois esse seu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta pro seu nego Esse seu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito E volta pro seu nego Arroga assim, hein A cidade inteira E sabe que você ainda me ama Ainda me ama Ainda me ama Maurício no teclado A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se encarna? Galera massa Vamos tomar cá Isso é Cassiano Boa É o vivo Estúdio Paxson Ou melhor Esse seu namoro Tá ficando feio Então larga logo esse sujeito Volta aqui pra o seu nego E volta logo pro seu nego Volta aqui pro seu nego Chama assim aí A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Por que que você se encarna? A cidade inteira Você sabe que você ainda me ama Você ainda me ama Aê, Rogério Muito romantismo E hoje vamos pro nosso terceiro dia Do Paxson Live Cassiano Boys Só na abertura É nós, meu filho Você já flechou uma galera Vamos juntos Tudo ligadinho com a gente Muito obrigado Graças a Deus, meu filho A galera que acompanha Continue acessando o nosso canal Paxson Live Levando a alegria até você Cassiano Boy Nesse domingo De muito arrocha De muito piseiro De muita sofrência E de muita alegria Fica em casa Mas fica em casa Com música Essa é assim Cassiano Boy ao vivo Galera que acompanha a gente Aquele abraço Muito obrigado, viu? Vamos assim A gente Que não dava errado Que não dava mais Marcamos o ponto final E no final é sempre igual Você me faz Arrocha, amor Enche de perfume no corpo Com sorriso Que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez E a gente fez amor Era pra terminar Quem foi que disse que eu consegui E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E na intenção de provocar Como é que eu largo dela Maurício vai e o dor E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo Eita, meu filho Pacson O melhor da região Eita, meu Deus do céu Olha o Cisleide Aquele abraço, meu filho A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E não dava mais Marcamos o ponto final E no final é sempre igual Você me faz Voltar atrás Enche de perfume no corpo Com sorriso Que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo dela Sabe, meu filho Oh, oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Oh, oh Como se fosse Meu Deus do céu Joyce e Siqueira Aquele abraço, viu Não esquecer do meu pastor Diego O Neves Costa Bota pra lá, meu filho Alô, primo Todo mundo marcando presença Érica Barbosa Daquele jeito Fernando Dias Tamo junto Galera do Campestre, né Catita da Laranja Aquele abraço, meu filho Cassiano Fernando Dias Que é o Pitoco Ele é do Mutumbo Tá morando em Santa Catarina E nos assistindo Muito obrigado Graças a Deus Tamo junto, Fernando Um abraço A todos em Santa Catarina Filho Olha esse da segurada aí, meu filho Que eu quero Agradecer a todos Os meus contratantes Que tão me assistindo E todos também Que não tenham me assistindo Especial meu parceiro Ronaldo Produções Da cidade de Ibuquim Sempre me contratando Sempre me dando A oportunidade De participar dos seus eventos Ana Paula Daquele jeito Minha filha Minha flor Te agradeço Te agradeço de muito De coração Junto de Cassiano Boy Por ter Já com a legenda Graças a Deus Coisa boa Cassiano Boy São Pax Live Hoje nesse domingo De muita sofrência O cara já entrou Botando pra lá Já Já Edna Lima Vamos que vamos É nós Yasmin Barbosa Aquele abraço Renata Oliveira Joedna Lima Gilvan Santos Melo Primo Tamo junto Meu filho Tá assistindo aí Graças a Deus Viu Quero mandar aquele abraço Pra meu parceiro José Norma Norma Não Isso aí Já Edna Lima Todo mundo Marcando presença Meu Deus do céu Graças a Deus O povo Tá todo mundo assistindo Ana Paula É desse jeito Também assistindo Vaninho Pedra Preta Já ligadinho Aqui com a gente É isso aí Viu Graças a Deus Tá dando tudo certo Em nome de Paxon A melhor da região Meus parceiros de música Meus parceiros que toca comigo E a gente já se encontramos Por aí nos palcos do mundo Eu indico esse local Pra vocês fazerem sua live Esse é pressão Raimundo Rosa Meu parceiro da galera Da Virou Paixão Todo mundo coladinho Com o Cassiano Boy Viu Aquele abraço Bota a rocha dele aí Pra galera O negócio Tá esquentando Vamos brincar Maurício tá doido Pra tocar hoje Raimundo Rosa Vai estar com a gente Aqui dia 20 É no próximo domingo Dia 20 Raimundo Rosa Também promete aqui No Sompax Live Com a gente É um lugar de você Fazer sua live Lugar bom Bem divulgado E bem estruturado Alô Júnior CD Isso tá de parabéns Viu meu filho Maurício tem a rochadeira Joga uma rochadeira aí Daqui a pouquinho Eu falo mais o nome Da galera aqui Fernandinho de papai Meu filho Tá assistindo Daquele jeito Alô Bruno Não beba cerveja tudo não Que quando acabar Eu vou aí tomar uma Vamos embora meu filho Bota esse negócio Não beba cerveja tudo não Que quando acabar Eu vou aí tomar uma rochadeira aí Eu vou aí tomar uma rochadeira aí Eu tô com a rochadeira aí Eu tô com a rochadeira aí Do teu jeito Que eu me amar Galera que tá comendo cachaça Alô Tio Ailton Tio e compadre né Meu parceiro Compadre Ailton O homem que parece Antônio Cone Eu tô com a rochadeira aí Agora saindo pra minha voz Diz O amor seu Duda Eu tô com a rochadeira Eita meu Deus do céu Não pare não Não pare não Não pare não Bota mais uma Chama na pressão Eita meu Deus do céu Agora já tô empolgado Já perdi o medo A gente tinha combinado que já tava tudo errado E não dava mais Marcamos um ponto final e no final é sempre igual Você me faz voltar atrás Mas sente de perfume no corpo com sorriso Que me deixa louco na intenção de provocar Como é que eu largo dela? Toca Maurício! E a gente fez amor Era pra terminar quem foi que disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor A gente fez amor Como se fosse o último pedido Meu parceiro Sandro Na cidade de São Paulo Diego, né? Ricardo, todo mundo curtindo a gente, viu? E seu canal Paxon A galera da Boa Vista Campeche e Romão Acabar, 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 ensina Enche de perfume no corpo com sorriso Que me deixa louco na intenção de provocar Solta a batida ou via E como é que eu largo dela? E a gente fez amor Oh, 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 oh Vai! Quem tô aqui disse que eu consigo A gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido A gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar quem foi que eu consigo A gente fez amor Oh, oh, oh Como se fosse o último pedido Aê, rojão pesado Tô bacana, meu filho Um abraço aí pra minha namorada Sabina Um beijão, viu? Te amo Eita, assim, hein? Não pare não, Maurício Pare não que o negócio tá crescendo Tá ficando bonito Repertório atualizado Gustavo Menezes, né? Menezes no Instagram Siga Gustavo, viu? Viu? Ana Paula Amo essa canção Você disse, né? Isso aí, viu? Sabina Santos Maurício disse que te ama, viu? Ó Tem tudo que eu posto É o que eu sinto Oh, oh, oh Tem tudo que eu escrevo É o que eu vivo Oh, oh, oh Pra quem vê o som Cara carrega só na noitada E só chego em casa no domingo Pra quem vê Eu sou o cara que tinha tudo E não tá mais aqui Todo mundo em casa canta Que eu sei que vai cantar, viu? Eu vou passar Só pra doer em você Uma volta acompanhada Com o balinho lotado Eu vou passar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou passar Só pra doer em você Acompanhando O balinho lotado Eu vou passar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Isso é Cassiano Vai! Vai! Chama na pressão Meu filho Deixa eu passar Pra não se esquecer Do povo não São eles Nossos internautas Cassiano Que faz acontecer As nossas lives Fernando Dias Nem tudo o que eu quero Nem tudo o que eu quero É assim Eu vou passar Só pra doer em você Uma volta acompanhada No balinho lotado Eu vou passar Só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou passar Só pra doer em você Chama minha filha Com aquele abraço Vindo de São Paulo Não é isso aí? Renata Oliveira Joeda e Nalima Eita meu Deus Quanta gente Cassiano Uma das suas fãs Nossa querida Ana Paula Lá da região da Rádio Ana Paula Essa é a moral da região Viu? Ana Paula minha querida Um beijo Rafaela Barbosa Toque um Eita Daqui a pouco Aqui vai ter de tudo Foi em Deus Já tô até empolgado Aqui é o Santos Maurício Não pare não Não pare não Deixa esse livro Que o negócio tá bom Eita meu Deus Essa aqui vou oferecer Pra galera que tá comendo cachaça Uma hora dessas Tem cerveja real Lá do Bruno Menezes A galera da Boa Vista Minha amiga de Leusa Eita meu Deus do céu Faz assim Eita Tô Tô tão mal depois Senta tchau Lembrei fama de boa Comprei casa Enxovando o bebê E eu Solta a bateria meu filho Tô mal E não levanto E não levanto nem pra tomar banho E trabalho é uma cabela Carna Os boletos insistindo chegar A luz dá pra acordar E sabe o fundo do poço Eu tô lá Quem sabe quando? E se eu virar Cacão Esse seu coração E tem que ouvir Da tonto Se eu virar Uma guasa Eu vou pegar Esse seu coração De ele Tomar com a cachaça Se eu virar Cauane Santos Toca menino Gilvan Santos Abraço pro amigão aqui Devinho de Boquim É isso aí meu filho Tamo juntos E aí Rajan Assim olha Se o vício não matar Saudade mata Flávia Oliveira Santos Amo demais Meu parceiro Gilvan meu filho Assista aí Que o negócio é mais ou menos assim Viu? Aí Tchau Depois que ela se foi Tentar tchau Levei fã Pode mais um pouquinho Pode mais um filme Enxovar o bebê Tudo que eu queria ter Sou mal É assim Para assim Esse seu vira Cacão Mas tem que ouvir Da tonto Se eu virar Uma guasa Eu vou pegar Esse seu coração De gelo E tomar Com a cachaça Eu vou pegar Esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Cassiano Cassiano é pressão Júnior Coxa Do Campestre Mandando um alô Meu querido Júnior Coxa Do Campestre Alô Júnior É nóis Dona Lurdinha Maravilhosa Família Maravilhosa Lá do Campestre Paredinha Mais uma vez Ana Paula É isso aí Minha filha Eu agradeço a você Do fundo do meu coração Você é uma das minhas contratantes Mais especial Na minha vida Viu? Muita gente me contrata Muita gente me faz Feliz Mas você é especial Você é moral Valeu Paula Flávia Oliveira Santos Daquele jeito Camila Silva Gilvão Santos Mais uma vez Tá Gilvão enjoado Meu Deus do céu Esse curto Cassiano boy Viu? Gilvão Só tá bonito Porque ele junte CDs É Parkinson Meu filho Você que tem Sua banda Seu grupo Seu amigo Que sabe tocar Que gosta de brincar Venha pra cá Que junha se a gente O negócio aqui É topado Viu? Graças a Deus Peço perdão Por alguma falhazinha Que eu tô um pouco Enferrujado Mas é Também tô tenso Meu Albertino Franco É isso aí Minha prefeita Também daquele jeito Viu? Eita Meu Deus do céu Joélia Santos Fernanda Soares Fala o nome desse povo aqui Eu sei lá Até eu sei lá Tem um nome moral Sabrina Santos Mais uma vez Mandou três coraçãozinhos Todos três pra Maurício Que é namorada dele Viu? Não esqueça Esse menino aqui Tem namorada É o famoso Maurício Mão de ferro É, mão de ferro É isso aí E eu também sou casado Um abraço Um beijão Fernando Dias Bruno Menezes Vamos que vamos Não beba cerveja toda não Bruno Que eu vou passar ainda hoje aí Viu? Anderson Neves Meu parceiro Fernando Dias De novo Bruno Santos Aqui mais uma vez Cauane Santos Fernando Dias Gilvã De novo Gilvã Eita Gilvã Meu Deus do céu Fernando Dias Vamos assim Eduardo Soares É estouro Ela mandou dizendo Viu? Graças Vamos tocar Vamos tocar Daqui a pouco Vamos falar mais gente José Normeval Manda Manda ver Maurício É José É José Seu sogro Aí sim José Maurício vai passar Para tomar mais um Hoje aí Cayane Santos Caúane Santos Rosana Siqueira Domingo Silva Alô meu parceiro Falou Valeu Quem não conhece Não está vivo Porque o homem é conhecido E o boteco do boyzinho É assim É o sogro A sogra O cachorro O papagaio Todo mundo tem que ser falado aqui Porque se Graças a Deus Olha Se não fosse esse povo aqui Não seria nada Porque Não adianta nada Eu tocar Isso aí Graças a Deus Minha galera Está aquele jeito Deus permita Que esse negócio Não demore Leve essa Pandemia Tudo passa É para a gente comer cachaça Se tocar Fazer a rocha gostosa Fazer o que o povo gosta Tá ligado? Cassiano boy Tem aquele abraço Aquele imenso prazer E carinho Por todos vocês Viu? Agora se eu ficar Conversando aqui Vocês são os primeiros A reclamar Então bota pra andar Bota mais a rocha dele Alô Jumbozinho Taca seu menino Veja aí Bora trabalhar Bora trabalhar Chama na pressão Na Boa Vista Aquele abraço Eita Lovar de nego Melhor bar que tem na Boa Vista Chama assim Se você não me disser A verdade Não tem como eu aceitar O coração vai escaprizar E uma hora vou te esquecer Será mesmo que me machucar Será mesmo que me machucar Já tenho o meu final Tá esperando que eu vou Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô Na cama vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Eu te deixo livre pra viver Não tem como eu aceitar O coração vai escaprizar E uma hora vou te esquecer E uma hora vou te esquecer Será mesmo que me machucar Já tenho o meu perdão Tá esperando o meu perdão Tá esperando o que Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade vou dormir Com você e mim Albertino Franco O nosso moral Esse sim faz a diferença É isso ai Albertino Tamo junto colado Pra fazer forró com força no Riachão Diego Neves E Kiko Borracha Lá em São Paulo Curtindo Boteco E a Eminha O nome dele é Eminha Viu? Quero mandar também Um abraço Meu futuro Vereador de Burquim Meu parceiro Johnny Daquele jeito Meu filho Pré-candidato Na vereador da cidade de Burquim Um abração também Meu amigo Moristein Se tiver não pare não Eita Meu Deus do céu Rochadeira da galera Um abraço ai pro amigo Rogério Almeida De Pedrinhas Eita Vice-prefeito de Pedrinhas Rogério Almeida O moral Eita Para de se machucar O Marista doido pra cantar Para de se machucar Tá quebrando cabeça O cabada Eita O efeito de luz é bom viu Eita Rojan Comecei meio tenso Mas agora já tô chegando pro lugar Saudade do meu peiro Moristein Esse seu namoro tá ficando feio E larga logo esse sujeiro Menina volta pro seu ver O povo tá falando com força Meu Deus do céu Manda um salve pra galera dizer Dente e costa Aquele abraço Viu Dente e costa Rosana Sigueira Cauã Santos Dente e costa Trica minha filha Aquele abraço Você Fora do meu coração Minha parceira Véia A cidade inteira E sabe que você ainda me ama Ainda me ama Ainda me ama Lênito Santos Ricardo Góes Meu parceiro Bruno Santos Meu parceiro Luan em São Paulo Um abração Olha Bruno mandou assim Bota em caia bandida Mas não me deixe não Bruno Aí não dá certo não Alô junto no CD Cisleiro de Siqueira É assim que bota pra andar Bora beber viu Gilvan Santos A mocha meu filho Meu amigo Verton Aí viu Mediante eu tô de moda Tá ficando feio Verton sonorização com moral E Chico Treva hein O homem melancia Vê se seu namoro Tá ficando feio Vê se seu namoro Vê se seu namorado Valeus a sua sogra né Sua namorada Sandrinha Daquele jeito Tá assistindo a gente Toca menino Vai A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Stephanie Você ainda me ama Se eu não falar isso é uma briga Chegar em casa A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Pra quê? Porque você não se cai Porque você ainda me ama Oh 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 Um abraço é pro meu cabeleireiro Rafael cabeleireiro, homem que cuidou do look de Cassiano Vai em cima da hora, viu meu filho? Aline Santos, é nóis, é Eduardo Soares Vamos contar devagarzinho, pare não Tchá, tchá, tchú, 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 já me vai Eita, meu Deus do céu Isso é Cassiano Lembrando que dia 20 tem Raimundo Rosa aqui Raimundo Rosa mora aqui no meu peito Raimundo Rosa é moral No início foi assim, terminou pra terminar Cada um vai pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi largado Não me espera, você que é a minha vida E ela vai se virar Solta a bateria, vai, vai Do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto contra a boca dava e morria de mal Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu me implorei pra voltar Me matou na unha e disse que eu tava solteiro Dava solteiro, porra nenhuma Eu me implorei pra voltar Canta, menino Era só liberdade provisória Eu me implorei pra voltar Me matou na unha e disse que eu tava solteiro Que porra nenhuma Eu me implorei pra voltar É só liberdade provisória Vai ter que cacetar Eita, menino Rodinão pesado, viu? Pra onde ela tá? O negócio estourou aqui, graças a Deus, viu? E pra voltar É de Vânia, Vânia, né? Gilvão Santos Melas Esse é o primo ré que me deixa Cassiano de fora, viu? Aí até Zudo desusa Albertino Franco Muito obrigado, Albertino, daquele jeito, viu? Anderson Neves Fabiano Dias Ricardo Neves Laísa Lima Fala, Ricardo, caminhoneiro pesado aí Um abraço pra vocês, viu? Cane Santos Marcela Gilvão Santos Melo A cada três pessoas tem Gilvão Santos Melo Nunca vi desse homem Esse é aquele internauta Esse é, esse Gilvão Santos Melo Gilvão Santos Continui nos assistindo É isso aí, viu? A parte de som é melhor da região Não tem a... É melhor de ser jipana Minha prima Selma de Selma, né? Filho de meu Piu Aquele abraço O Xande, meu filho, é nóis E o César Melo O Marcos Santos Juan E todo mundo Se você parar agora, eu lhe bato Tchau, tchau, tchau Ei, tchau, meu Deus do céu Muito tempo que eu não tenho cantado Eu vou fazer uma live toda semana agora Ana Paula, tamo juntos, viu? Aquele abraço Eu sei que você não ama mais sequer E não quero amar Tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado Mas não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim É que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Um abraço aí pro meu padrinho O touro do Manielma E um abraço pra todo mundo Chamada da pressão, meu filho Alô, galera da Boa Vista Vertonche Tito Poi Meu parceiro Tito Poi O fera Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Com a de Silvia E com o padre Ailton Viu melhor Meu parceiro Vem tá aqui comigo Viu? Me ajudando sempre Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eita, meu Deus Joga a fé pra minha tiafinha Minha avó Nininha Aposta e vem em mim Em mim Eu prometo te fazer feliz Te fazer feliz Então para cantar, meu filho Eu pensei que já tava chegando A rocha amarela Eita, moleque Raidu Assim, ó Uh, meu filho Bora falar, galera Vamos, Gil Vamos, Santos Toda hora, meu jovem Bora sim, bora sim César Mello Sabrina Santos Mandando aquele obrigado, Maurício Porque você falou o nome dela E disse que você é o amor da vida dela Viu? O amorzinho da minha vida É isso Fernando Dias Tamo junto, Graciela Fernando Dias, meu filho Região da Laranja Ligadíssima Meu querido Ivan Cardoso E Pingo Curtindo aqui o Boteco do Castelo Com força, meu filho Meu parceiro Ismael Farias Aquele jeito Graciela Da região da Laranja Quer ouvir Água com açúcar Da Rúlia Pintada Meu Deus do céu Daqui a pouco Nós vamos fazer os pedidos Todo mundo Eu sou A Cássia Mello Minha irmã Mandando aquele abraço Também pra você Viu? Laysa Lima Aparecida A LLN Minha mãe Meu pai Genival Daquele abraço Meu filho Conhecido Coquinhosão O gostosão Coquinhos da Saveira Cislede Nós estamos juntos Manda um alô pra Tadeu Alô Tadeu Meu filho Vai desculpando Que eu não lembrar Porque eu tô todo doido E todo tenso Fique tranquilo Gilvão Olha Gilvão Só não esquece de Gilvão Hoje eu não esqueço de Gilvão 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 Alô Gilvão 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 Um abraço pra meu tio Teyé Gilvão que mandou aquele abraço gostoso Meu filho Selma Martins Do povoado Campestre O Campestre Tempeso tá comigo Alô Júnior Cedeza Daquele jeito Júnior Costa Júnior Costa Lurdinha Doninho Bruno Menezes A cerveja já tá acabando não né É daquele jeito Maurício segura um pouquinho Que eu vou falar aqui Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Pode segurar tudo Zere tudo aí Que eu vou falar um pouquinho Vê se não Vai terminar me batendo Galera massa Desculpa algum nome Que eu tenha pulado aqui Sabe Porque hoje Tem um pouquinho de tempo Que eu tô sem tocar Deixa eu botar um aqui pra Maurício Uma cachaçinha Pra ele beber Faz o seguinte Vamos convidar uma coisa Cassiano Enquanto você E nosso querido Maurício Mão de ferro Mão de ferro Os caras botaram pressão O boteco do boyzinho Tá bombando Graças a Deus E a Paxson Enquanto você e Maurício Respira Vou dar uns alôs aqui Pode dar com força Eu até agradeço E chegamos A nossa terceira live Esse circuito musical Fica em casa Som Pax Live E agradecendo a vocês Esses parceiros maravilhosos Que tá chegando junto Com o Som Pax Live Que é Orto Master Lá na rua Laudalino Freire 142 em Lagarto O nosso querido Esse é brother Irmãozinho Elinho Supermercado do Elinho Valtênio Celular Produtos agrícolas Claro É lá na Agrotudo Do nosso querido Flávio Costa Pereira Gesso Irmãozinho Pereira Eu tenho certeza Que você já abriu espaço Aí na sala da sua casa Já tá bombando Aqui Com o som bacanésimo Do Cassiano Boy E o boteco hoje Tá acontecendo Você percebe Uma pressão Fantástica De boas energias De boa música Cassiano hoje Tá botando pra lá E ao meu querido Elto Que sempre de muito bom gosto Veste o com o Padre Martins Pica Pau Stories Muito obrigado E a vocês internautas Que estão nos acompanhando E quem disse que parou O termômetro Do boteco Do Cassiano Boy Tá só começando Cassiano É pressão, né? Você já tá arrebentando É som Maurício Bota um negócio diferente aí Que agora eu tô gostando O povo tá acompanhando a gente Graças a Deus Agradeço a cada um de vocês E peço perdão Por algum Que não tenha falo o nome Viu? Joga um negócio diferente aí Que você sabe Que a gente trabalha Com todo tipo de negócio Aperta esse negócio aí Pra ver se tá funcionando Alguma coisa Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Ou já desligaram Cuidado Posso estar com a criança Esse menino não Que pai briga Pai, Maurício Tá bebendo hoje, viu? Faz a bombinha com Tchau Esse é o Piseiro Vai Galera que tá curtindo Cassiano tocando É a Paxon É o melhor da região, viu? Meu amigo que tá aqui Me mandando todo o suporte Daquele jeito O melhor Lincor tá com Mara No riochão, viu? Bota e balançar, Maurício Daquele jeito Salto assim Vai, vai Rabetando o chão Rabetando o chão As copinhas se excedem Pra lançar no caminhão Rabetando o chão Rabetando o chão E as copinhas vão Certo com a mão no paredão Rabetando o chão Rabetando o chão E as copinhas vão Que cado com a mão no rabetão Rabetando o chão Rabetando o chão E as novinhas cias se dão, só paredão E se caciar no pó Bruno Menezes, a cerveja é daquele jeito Bora balançar, Bruno Menezes Tchau, tchau E se viver, afasta a gente ver Hoje eu tô empolgado porque a galera tá seguindo, tá curtindo Graças a D. Júnior, aquele abraço, meu filho Bote, balança Rapitão no chão, rapitão no chão E as novinhas vão descendo com a mão do paredão Rapitão no chão, rapitão no chão E as novinhas balançando ao som do paredão Rapitão no chão, rapitão no chão O parque de som é o melhor da região Baguetão no chão, rapitão no chão Cassiano boy tocando é a nova sensação E Cassiano boy bota pressão Eita, o homem já tá Tchau, 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 tchau Vou tomar uma cerveja aqui, o negócio tá bom, viu? É com ele, Maurício Mão de Ferro É isso aí, meu filho Esse é o boteco do Cassiano boy Levando alegria pra você Fica em casa, mas fica em casa com prazer, com alegria E curtindo E curtindo o boteco do barzinho Olha aí, se você parar Isso é Cassiano boy, Ritmo de Ferro Esse é improvisado Tchau, tchau Tá rogindo o C3 Tá passando o sábado Tá passando o Diego Vem as novinhas da base E vem ser de face, hein? Ela foi ligada e foi logo desdramando Fala com o pai dela que a gente tá namorando Ela disse que é mentira e foi se desco, como é? Desculpa pai, desculpa mãe Ei, tchau, veleque, rei Tchau, tchau, tchau Eu sou bem, pela piqueira, vem Com ferra se apaixonei 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 Pode balançar Isso é Pacson Pacson, a melhor da região Gravação melhor Essa eu indico pra qualquer parceiro meu que toca Esse fala pro pai dela que a gente tava ficando Ela foi se desculpar e foi logo se desculpando Disse que é mentira Disse que é mentira Falou pra opa dela que nunca ficou comigo Bora Desculpa pai, desculpa mãe Hoje eu vou estar no chefe Tchau, tchau, tchau Eu sou bem, pela piqueira, vem Com ferra se apaixonei 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 Agora tá explicado Agora tá explicado o cara É rojão pesado Maurício, mão de ferro No piseiro Alô, tia Tina Uhul Bora se bom Não pare não, nego Não pare não Que o negócio aqui tá lotado Tá vendo aí Pode balançar É desse jeito, nega Que tu quer me enganar Com essa cara de sosa Nunca vai se enganar O velho aqui é bom Onde é super a jornada Sabe quem é esperiente Na frente não vai se dar Viva o velho Vai decidir dançar porrão Vai ter que beijar Vai Isso é Cassiano, boy Aquece, aquece E o piseiro tá daquele jeito Alô, Cauane e Santos Laysa Lima Um abraço pra Sávio Costa do Frango Isso aí, alô, Fábio Costa Felipe Meu parceiro neguinho Pai dos meninos Sabina Santos Toca a música, meu filho Sabina Santos Tadeu Silva Anderson Nascimento André Costa Joyce Siqueira Todo mundo colado Cauane Santos Eita, meu Deus do céu E a Missangue Estangue, né? Eu cheguei no forró E todo mundo animado Tô com meu copão normal Minha ela descendo Abre a carteira Tá cheio Com meu salário Hoje tô pagando Tudo que elas quiser Que eu pague Mas pra ganhar Vai ter que dançar O velho Vai ter que dançar Forró Vai ter que beijar O velho Amor se mora Pra gente namorar Se tu quer beber Cachaça Vai fazer o que mandar Tô com o Cristo E tá cantando Eu pego a melodia No vale No favela No ventilão Toca, Maurício Vai Alô, Coquinho Ailton Mela Meu filho Seu Ailton Não é isso aí? Abre a sai pra meu Vai ter que dançar Vai ter que dançar Vai ter que dançar Eita, meu Deus do céu Alô, gente Cedês Cauane Santos Pedindo uma música aqui Daqui a pouco Nós vamos ver aí Valeu, Ismael É ter esse jeito Que você quer me enganar Com essa cara de sonça Nunca vai me enganar O Cassiano é bom E conhece várias jornadas Sabe que tu espera E a gente na frente Tão a sentar É ter esse jeito Que tu quer me enrolar Com sua cara de sonça Nunca vai me enganar Maurício tá ligado E conhece várias jornadas Sabe que... Bota aquele negócio Naquele jeito Sabe assim, hein Isso é Cassiano Boy, bebê Sabrina, um beijão, meu amor Te amo Te falei, não acredito Solta a bateria Viadinho Nunca se me entende Vai Bota aquele negócio Encaixa mais a serra José, Elênio, Ribeiro e Silva Ismael Santos Valeu, Cassiano Boy Aquele abraço Caiane Santos Caiane Santos Marília, pata Marília, patrocínio É isso, lindo A Elane Eita, meu Deus Quanta gente Graças a Deus O povo tá vendo Marília, patrocínio É isso, Bruno Menezes Meu cunhado Canta demais Ô, essa aí Sabina Santos Meu cunhado Canta demais E seu maridinho Namoradinho Lindinho Olha ele aqui Toca o menino Vai É ter esse jeito Mina Que você quer me enganar Com essa cara de sonça Você não vai me enrolar Cassiano é quente Conhece várias jornadas Sabe que... Experiente Na frente dá um assento É ter esse jeito Negra que você quer me enrolar Sabe, sabe E nunca vai me enganar O cara da iluminação Manda a fé Sabina aí Na casa de nossa amiga Maria Nunca vai me enganar Diz que é virgem Marília Marília Diz que é virgem Amor Vos pensam que eu já dei Solta a bateria Vai Toca a mão de fé Eu nunca sentei Toma ali Toma ali Com a rica Em casa Marília Minha amiga Maria E nosso amigo Diz que é virgem Alô Newton Almeida Alô Newton Da XRE Daquele jeito Hoje Eu só quero Vida Toma ali Com a rica Chamada Serra Maria Quênia Bora Com a rica Alô Adneusa Alô Meu parceiro Marquinho Vamos juntos Joel aí É o crente Joel Eita Negócio Bom Aê Adécio 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 Alô Adécio Alô Bota mais piseiro Bota mais piseiro Que eu vou falar aqui Segure Segure É o piseiro De Cassiano Bó Bruno Menezes E o meu cumpade Canta viu Vamos que vamos Alô cumpade Bruno Cumpade Ailton Antônio Rodrigues Acosta Júnior Costa Vai Essa é pra as novinhas Que tá assistindo Quietinha A live do Bozinho Vai dançando Pode descer A Tchaca Em casa Não faz mal não Né moro Devagarzinho Isso é Cassiano Boa Luiz Andrade Joyce Siqueira Fernando Dias Joyce Siqueira Mais uma vez Muito massa Sabrina Santos Acácia Melo Alô irmã Zona Tamo junto Alô Artur Artur Vai Nosso querido Futuro Advogado Essa é pra as novinhas Passando Entrecostes Aquele abraço Essa é pra as novinhas Gosta de perder a linha Olha o que ela faz Quando eu toco a pesadinha Olha o que ela faz Quando eu moro Isso como é Tchau 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 Luiz Andrade Tá bom demais Vanessa e Savinho Gula A Coca Tá aqui Não esquece a cabeça não Júnior do CD Você tá de parabéns Aqui a galera mandando um abraço Pra Mara e Júnior Viu Vamos nós Esse é o Paxon Live Já estou com saudades Mas eu lhe falo uma coisa Não fique com saudade Próxima semana Tem aí uma galera Muito bacana Que tá vindo aí Vou até só listar Pra você já preparar A sua sala Nesse circuito musical Fique em casa Paxon Live Olha só Quem ainda tem Pra vir por aí Dia 19 Nós temos Nando Cigano Dia 20 Nosso querido Raimundo Rosa Dia 21 Vou dos Plays E no dia 22 Na segunda Tem ele Nosso querido Luciano Matos E ainda tem No dia 26 K Dos teclados Boizinho Cassiano Esse é o nosso intuito Do Paxon Live Promover a alegria Nesse circuito musical Fique em casa Porque ficar em casa também É prazeroso Ficar em casa Ao lado das pessoas Que você ama Isso é muito importante E o nosso intuito Da Paxon Live Foi esse Promover Essa interação E essa alegria Através da conexão Virtual Pra que possamos Passar esse momento Tão profundo Em nossas vidas Mas que alegria Jamais Somos nordestinos O calor Da nossa fogueira Vai estar mantido Sempre Nas nossas vidas E o boteco E o boteco Hoje Tá bombando O boteco Do Cassiano Boizinho É nós É nós Rapaz O Pizeiro Bombou As redes sociais Elas tem um termômetro E olha Vocês não tem noção Na hora do Pizeiro O termômetro Subiu Poxa Cassiano Vocês são caras Vamos nós E sempre agradecendo Quem tá também Ligadinho com a gente É nosso querido Parceiro Valtênio Celular Sempre ligadinho Aqui com a gente Vamos nós Boizinho Vamos nós Já que você disse Que o Pizeiro Tá bom O jeito vai mudar Vamos continuar No Pizeiro Olha Ô Maurício Tá ferrado Já teve internauta Diz que quer que você Dança o Pizeiro Como é que ele vai dançar E tocar Não sei como é que vai ser Essa situação Eu não sei tocar Se eu soubesse tocar Quer tocar pra ele dançar Não Só se eu fizer uma loucura Não Não Vai bagunçar Maurício Bota o Pizeiro Bota mais uns três Pizeiro aí Mas olha Depois não resolve A gente não vai acabar hoje O Boteco do Boyzinho Não Sem Maurício Mão de Ferro Dançar Pizeiro Ele vai dançar Ele vai dançar Os internautas pediram Pediram ele vai dançar Se ele não dançar Eu danço Vai Entendeu Mas é isso gente Paxon Live E vamos de Boteco Do Cassiano Boy Que tá bombando Melhor do que esse Só dois desses Tem Pizeiro ou não tem Meu filho Então chama na pressão Porque a galera disse Que o termômetro Subiu no Pizeiro Então bota o Pizeiro Vai Fala aí é Cassio Um abraço aí pra Thelme Se eu desço aí Vendo viu Bota pra quebrar meu filho Chama bebê Só tá faltando a poeira No Pizeiro Isso é Cassiano E se você ficar comigo Eu garanto vai ser pressão Bora lhe viver Leandréia dentro do meu caminhão Ele ficou chapado Ele ficou chapado Ele ficou chapado Começando o rabetão Vai Vai Ela ficou chapado Ela ficou chapado Ela ficou chapada Rota no rabetão Vai Descer Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito Nós se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito Nós se acaba Isso é Cassiano Mas meu filho Alô Para que som Melhor da região Toca menino Toca Menina Ló novinha Tu quer ser minha namorada Se você ficar comigo Garanto Não falta nada Brincadeira Vem eu sou casado Se você ficar comigo Garanto Vai ser pressão Bora lhe Tomar um dreia Dentro do meu caminhão Isso é Cassiano Pois ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito Nós se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito Nós se acaba Ele ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito Nós se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Empinando o rabetão Desse jeito Nós se acaba Toca Maurício Eita Meu Deus Eduardo Soares Todos os primos De São Paulo Assistindo Cassiano Sandro, Dudu, Ricardo e as esposas Zé Gato Alô Zé Gato, tio meu filho, aquele abraço, tamo junto Rayano e Pitanga, eita meu Deus do céu, quanta gente Júnior, aquele jeito, viu? Não é isso que não pare não, meu filho, pare não Que tem muita gente assistindo, tá igual Vamos ao gusto, curtindo a gente também Zé Gato, nossa live lá na Pedra Preta Alô Pedra Preta, alô Vaninho Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a ficar e nasceu o homem E Cassiano Boy se apaixonou Pela menina da cidade, filha do outro E todo mundo é contra o nosso Não se preocupe, nega, desiste, não vou E eu matou, se apaixonou Pela menina da cidade, filha do outro Meu tio Zé Gato aí, nosso primo Era morador do sertão Marcado de galo na mão do interior E mais se mora na cidade, procurar melhoras Desse piseiro, daqui um dia estamos com o piseiro Tá topado, te amo meu amor Olha, minha esposa mandou pra mim, tá vendo aí? Eita, meu Deus do céu E o marido é o cara, e tá revelando aqui no mundo E o maior santo, é piseiro da gota, serena, esse é bom E a morena nos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começaram a ficar e acabou com o homem E Cassiano Boy se apaixonou Pela menina da cidade, alô Pacson E a morena é meu, meu amor Nasci pra clube nega, resistindo ao rumo E o marido se apaixonou Parabéns pra gravação Câmera topada, negócio tudo Júnior, você tá de parabéns, eu indico qualquer É isso aí, meu filho Meu parceiro Júnior do Campeste fez uma doação Eu agradeço, meu filho, viu? Muito obrigado Tamo junto, Júnior Esse Júnior Costa vai aí Segura, Maurício Olha, essa turma é uma coisa bacana agora Graças a Deus Que são esses parceiros Olha, o nosso Nordeste é indiscutível As nossas tradições Nós estamos vivenciando o momento pico-alvo Dos nossos grandes festejos juninos E os nossos músicos Esse foi um dos intuitos da Pacson Live Promover essa interação E acima de tudo Manter acesa A visibilidade dos nossos artistas Vou botar mais um Guaraná Ficamos profundamente felizes Sexto a gente teve Artistas do Mutumbo Hoje a gente tá aqui com o artista da Boa Vista Boa Vista, Buquim Aquele abraço Eu sei que tá todo mundo ligadinho aqui com a gente Parabéns Vocês têm pessoas talentosas Aí da Boa Vista, em Buquim Da comunidade Boa Vista E esse é o intuito Muito obrigado, Júnior do Campestre E tantos outros parceiros Que estão fazendo suas doações Pra manter esses nobres guerreiros Trabalhadores da música Porque nós tínhamos programado aí Algo muito grandioso Pra os nossos São João Você imagina a quantidade de profissionais da música Que vão ter que, esse ano Ter que passar esse momento Não vão poder estar nos grandes arraiais da vida No nosso São João Que se espalha por todas as nossas comunidades Mas isso A gente tá aqui Mantendo essa alegria viva E sempre a nossa fogueira vai estar acesa Mantendo viva os nossos artistas da terra Muito feliz, viu? Cassiano Maurício Mão de Ferro Isso é que importa E vamos que vamos Porque o boteco Do Cassiano Boy Tá bombando Um abraço aí para os dinheiros Galera massa Eu nem esperava E sim esperava, né? Galera massa Aqui é o Parque Som O melhor canal E o melhor lugar Para você fazer a sua live Indico a qualquer parceiro meu Juninho CDs E Maratão de parabéns O melhor local O melhor som Com fé em Deus Vai chegar a gente aqui Raimundo Rosa Dia 20 Dia 20 Meu parceiro Tá morando aqui no meu peito Comecei mais ele Brincando mais ele Sempre já tocamos juntos Virou paixão E todos os meus parceiros Que tem por aí Anoel de Subaiano Alô Meu parceiro Vodos Plays Vodos Plays Do Dudu Congal Um músico de altíssima respeitabilidade A quem a gente agradece E esse é o intuito Do Parque Som Live Manter a visibilidade Dos nossos artistas Esse é bom E vamos que vamos Olha Antes que você começar a tocar Eu vou vender Você falou em Mara Você já experimentou O licor do Tinha Isso aqui é produzido Com muito carinho Mantendo as raízes Das nossas tradições E se você está interessado No licor do Tinha Procura a nossa Mara Regina É isso aí Ela está aqui bombando Com esse licor Para manter ainda mais Viva As nossas tradições juninas Licor do Tinha Não perca Esse sabor maravilhoso E nosso técnico Cauê Meu parceiro Cauê Está de parabéns Pense um negócio Bem gravado Bem filmado Gostoso Difícil de fazer Viu É isso aí Meu velho Você é o cara É isso aí Olha O pai Junho CD É filho de Junho O tipo que você não me disse É doido Não Aqui está de parabéns Babando Esse faz a diferença Viu Amigos É rojão É rojão Ele comanda aqui Amigos e amigas Que tem grupo Que tem brincadeira Que nem eu tenho aqui Olha Minha banda toda está aqui Eu e Maurício Se fosse mais do que isso Não podia vir Porque já dava aglomeração Ele está com a máscara dele Está aqui escondido Mas não precisa Junho CD Já botou aqui o álcool gel Até beber um pouco de álcool gel Ele já bebeu Para não Isso aqui o sigilo É 100% O cara já é mão de ferro Fantástico Graças a Deus Talento incrível Nos teclados É isso aí Não precisa mais de outros O cara já manda tudo Nós vamos seguir em frente Devagarzinho Já toquei em riachão Para voar tudo aí A galera toda gostou E eu peço perdão Alguém que não gostou Porque eu fiz Se eu fiz alguma coisa ruim Já tem um pouco de água Estou enferrujado O teclado reto Está cheio de poeira Mas Maurício está aqui Já deu umas duas Drei a ele Para ele chegar para o lugar E Junho CD Mara Sua esposa Está de parabéns Com a Paxson E vamos que vamos Para o termômetro Já abaixou Está abaixando o termômetro Porque está parado Ninguém quer ver Nessa conversão não Pois é Vamos para o piseiro Maurício Bota um negócio aí Um arrochinho gostoso Vai falar Vai falar Vai falar Vai falar Vai falar Vai falar Fale no seu namorado Eu sei o que você vai falar dele Fale Fale rapaz Vamos dar oportunidade É o nosso Não mas olha Vamos lá Aí 70% de minha banda É esse cara 70% é ele Eu sou só 30 Ele é o cara É Maurício Mão de Ferro Fantástico Fala aí meu filho E a Paxson Live Revelando grandes talentos A gente teve Tendo a sorte Eu fiquei impressionado E todos os internautas Sexta a gente teve aqui Um menino Um adolescente Alexandre Souza De 14 anos Maurício Tecladista Herbert Deu um show aqui O menino assim Já deu um show E hoje temos a grata surpresa De ter Maurício Mão de Ferro Outro grande tecladista Aqui Ficamos super felizes Da Paxson Live Vamos embora Vamos embora A visibilidade Mas vamos de música Deixa eu ver essa vez Bota Chame Chame a rocha A rocha é gostosa Basta menino Taca menino Ana Paula Minha amiga Da Mojão Ei brother Você vai enrolar ela Até quando Tem sorte Você vai enrolar ela Sabe galera Sabe galera massa Que tá em casa Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Libera ela Do amor da cara dela Meu parceiro Dudu Congal E pronto Você vai enrolar ela Até quando Eita meu Deus do céu Tem sorte Alô Bruno Menezes Vou colar aí neste tanto Pra ver cachaca você viu Maurício Mas você sabe que tem gente Aí sozinho Que daria tudo Pra ter isso tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo E você sempre tem Cauê Você tá de parabéns Toca Maurício Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando espaço Do amor da vida Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do cachorro Do neném Com a cara dela Libera ela Você tá ocupando espaço Do amor da vida dela Pra beber cachaça com força Alô Ismael Aí em São Paulo Com sua esposa Daquele jeito Se lê de ter Cachaça pra nós Tá vendo esse jeito Tá? Alexandre Souza Gilvan Santos Melo Ana Paula Essa é muito Ana Paula Você mora no meu coração Obrigado por tudo Fernando Dias Eita cara da massa Do céu Alexandre de Souza Rodrigues É o meu É o marido de minha prima Xande Doide pra comer cachaça Estudando nós Então toma essa Essa é pra Alexandre Essa é pra ele Ei Rodião Alô Bruno Menezes Bruno Menezes e Sandrinha Estão prestes a casar Essa eu vou mandar pra eles também Vamos embora Vou sentar Vou sentar Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Não vem pra mim Com essa distração E é justo eu pagarrar Por uma desilusão Se for pra mal tratar Melhor nem gostar Melhor é Passar longe de mim Você me descamou E me despedazou Uma parte eu já colei E a outra Quem sabe canta em casa Em casa Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você Ser um martelo E pô 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 Assim aí Meu coração Não vai ser prego Na parede Arthur Melo Arthur né Arthur Boy E Luiz Fernando Que tio mandou um abraço Alô Luiz Fernando Meu filho Minha esposa Estefana Aquela praça Aquele beijo gostou Taca Maurício Minha amiga Leusa E Sandrinha E pronto Menezes O Recão Minha telelé Seu esposo Negão Alô Negão É Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sobre a minha condição Não vem a fingir Sabrina Santos Tá arrasando a muda As teclas Eita Ele se acha Sabrina Não diga assim não Assim Se for pra maltratar Menor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você me desgambou E me desperdançou Uma parte eu já colei E a outra nem pressou Toque, 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 toque Meu coração Não vai ser prego Pra você ser um martelo E pô, 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 pô E pô, pô, pô Vai acabar me perdendo Meu coração Não vai ser prego Na parede Compadre Ailton O clone do sucesso Era pra eu trazer Compadre Ailton Pra fazer a participação Com a gente Assim Hora, se ele já tá cantando Assim Maria Alô Maria Mãe do meu parceiro De Dubois e Chico Treva Sou mulher Não sou vagabunda Não Tem, tem Repertório Segura aí, segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Graças a Deus Tá estourado O negócio tá bom Edleide Soares do Santos Boa Vista É nóis Tá junto com o Eduardo Tá ligado, não Meu parceiro King Meu parceiro Enajo 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 Aboiador É isso aí E meu irmão, rapaz Esqueci de falar Rapaz, você é doido Meu irmão Danilo do Gado O homem que faz veste Come cachaça Findo de cavalo Danilo do Gado O gordinho É nóis, meu filho Deixa eu passar a mão aqui Vão Pera aí É aqui a Paxon Aqui é a melhor que tem na região Graças a Deus Hoje é a minha Amanhã pode ser a sua Meu parceiro cantor Meu parceiro Que tem seu grupinho Ei, negócio bom Negócio organizado Eu esperava Da nossa patrocinadora Paula, né Paula sim Paula tá conosco Graças a Deus Ei, não lembrando Eu esperava que seria bom Mas foi bom demais Fiu? Deixa eu falar aqui O nome da galera aqui Alexandre de Souza Rodrigues Estou comendo água Te assistindo Ô Alexandre Se rodar a cara Se rodar a cara Eu vou aparecer E hoje é indo Que nós tomamos um junto Fernando Dias E Alexandre 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 tá aí Olha, puxa a piseira Olha, e Jadson Que é piseira Mas piseira Daqui a pouco Nós podemos até fazer Fernando Dias E M, Acácia Mello Alexandre de Souza E Xande de Selma Maurício Alexandre de Souza É Xande de Selma Já tô ligada Vamos embora Tem mais gente aqui Alexandre Gilvão Santos Mello Ô Gilvão Meu Deus do céu Não precisa Gilvão, não precisa nem mandar mais Que eu vou falar no seu nome Sem você mandar Já tá na minha mente Já tá na minha mente Meu parceiro já tá chegando aqui Pra me ajudar Que eu já tô sem fôlego Ana Paula É nóis Alexandre Souza Rodrigues Fernando Dias Gilvão de novo Luiz Andrade Cislede Siqueira Tô bebendo sim Bebendo aquela Itaipava De sempre Cislede, você é fã da Itaipava Joyce Siqueira Também é Que é irmã Gilvão Santos Alexandre Mais uma vez Bom demais Joyce Siqueira Gilvão Joyce Luiz Andrade Alexandre Valesca Sabrina Que é a namorada Do meu parceiro Maurício Mão de ferro Fernando Dias E todo mundo Que tá nos assistindo Aquele abraço Com força Fala um pouquinho Quer tomar uma Você falou agora Em Ana Paula Quem quiser No caso específico Como hoje Que é o nosso querido Cassiano Boy E Maurício Que tá aqui Quem quiser Estiver Com disponibilidade De ajudar Os nossos artistas Procure Ana Paula No Volta Recebemos Recebemos Algumas mensagens aqui As pessoas Interessadas Em ajudar Em ajudar o nosso Querido Cassiano Boy Então a nossa É a pessoa indicada Para poder ajudar Para poder ajudar Vocês procurarem na região É Ana Paula E semana que vem Está livre do piseiro Está livre do piseiro Está não O final é ele Os internautas pediram Para que Maurício Dança o piseiro Vai dançar E ele vai dançar Maurício Vamos curtir no piseiro Vamos curtir no meio Bota no meio Cassiano Agora vamos fazer o seguinte Ele passou Aquele momento Do termômetro do piseiro Aí agora A galera Agora Quer justamente Uma rocha romântica Vamos fazer agora Todo mundo chorar Porque chorar Por amor É muito bom Meus queridos E minhas queridas A melhor coisa do mundo É essa Deixa eu ver Repara aqui Graças a Deus Eu não esperava Vamos chorar de paixão Chama na pressão Maurício Nas teclas Vanessa Silva Gilvan Santos Melo Fernando Dias Luan Félix Luan Félix Estadão em São Paulo Joyce Siqueira Eita Quanta gente A Cássia Melo Minha irmã Tamo junto Tome Tchau Isso é paixão Meu parceiro Cauê Gravando tudo ao vivo É a Ana Paula Não é isso? Baixinho Baixinho Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Levei fama De boi Complicado De chovar O do bebê Pode soltar a bateria Pode soltar a bateria Que eu queria ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Eu acabei largando Os momentos Insistindo em chegar Ai, ó, ó E o fundo do poço Eu tô lá Olha como subiu aí Se eu virar Se eu virar O vício não matar Saudade mata Quero agradecer a todo mundo Mal Recairei Recairei Ai, Bruno Ai, Bruno Ai, Bruno E se eu virar Craco Eu vou fumar Esse seu coração De verda Nem que eu venha Tudo Nem que eu venha Tudo Eita, amor Eita, amor Esse raio, maluco Bota o bandado A gente tá certo aí Baixinho, baixinho, baixinho Se o vício não matar Saudade mata Graças a Deus Você tem namorado E eu tenho ciúme Eu mando apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tá brigado É difícil Chamar alguém Com o coração Ocupador Eu amando ela Ela amando o outro Eu aqui bebendo Sofrendo Feito louco Eu amando ela Ela amando o outro E eu aqui bebendo Sofrendo Feito louco Eu amando ela Sai de perto de mim Eu disse Sobe com esse peixe Tentação Eu tô envolvido Esse amor perigoso Vou botar o óculos agora Você tem namorado E eu tenho ciúme Eu mando apaixonado E a gente não se assume E só me procura Quando tá brigado Paqui, sou a melhor da região Quebra tudo Eu amando ela Ela amando o outro Eu aqui bebendo Sofrendo Feito louco Fernandinho de papai Te amo Meu filho Deus te abençoe Você e sua mamãe Que é minha esposa O abraço Que eu dou E o peixe Meu filho Eu amando ela Ela amando o outro Cauê gravando tudo ao vivo É isso aí Rio no CD Esse é Cássia no Bar Tem aparelho não, velho Esse daqui eu indico a qualquer parceiro meu Bom demais, bom demais Júnior, quando te chega perto Um barrum é dia Pois ela quer voltar E me pedir perdão Mas eu só acerto Sobre a minha condição Não vem pra mim Começa e suma indecisão Não é jútil eu pagar Por uma desilusão E vou pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passar longe de mim Você me desgambou Eita, meu Deus do céu E a outra nem prestou Meu coração Na parede pra você ser uma terra E pô, 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 pô E pô, pô, pô Vai acabar me perdendo Meu coração Na parede Júnior, amor Júnior, não tem a parede não Eu vou trazer 30 cantor pra aqui Pra nós comer água Eu vou vir junto Acaba me perdendo Galera da Boa Vista Daquele jeito Bar de Nego O melhor bar que tem na Boa Vista Agora é o novo O Bambara se embora, Cauê Gravando tudo Não é isso aí? Vou pegar Ela quer voltar Me pediu perdão Olha isso, arroja, arroja, arroja Mas eu sou assim Sou pra minha questão É, o povo gosta Quando eu vejo Encher de gente ali Você já Lembra-me com essa sua distração Albertino Franco Pac, sonorização A live Dando um show de live Se for pra maltratar Melhor nem encostar Esse é o som de tocar, meu velho Você me desgamou Segure, segure, segure Segure, segure Segura, Júnior Meu coração Não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Eita, meu Deus do céu É boção topada Acaba me perdendo Meu coração Não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo Eita, meu Deus do céu Acaba me perdendo Não tem como ficar bom não aqui Até o cantor que vinha pra cá Que não sabia cantar Ele sai daqui bom É, é, é Isso é cancinha Tá cheio de nomes aqui Mas eu tenho que falar Senão amanhã me bate Segure, segure, segure Segure, segure Vamos falar um pouquinho Joyce Siqueira João Ricardo, não é isso aí Rodrigo Monteiro Eita, meu Deus Quanta gente Graças a Deus Júnior Seu canal Melhor que tem Sem brincadeira Eu botei seu link Tá com 15 dias Tá ligado Serviu pra outros cantores Graças a Deus Agora pode vir, patrão Pode falar Eita, roga Eu vou falar o nome do povo aqui Se não, que eu não checar Nem perder Joyce Siqueira Fernando Dias Siqueira Siqueira Tô de óculos Porque a iluminação aqui É 100%, tá ligado? Eu não tiro não Se eu tirar Eu fico doidão Tem um rapaz ali Na iluminação Que o nome dele é Como é o nome dele? Diga o nome dele Diga Leng Leng Na iluminação Estúdio Topado 100% Júnior CD Sonorização Cauê Gravando tudo ao vivo Cassiano Boy Comendo cachaça E aqui tem de tudo Meu parceiro Raimundo Rosa No dia 20 Faço questão De fazer a sua propaganda E falar a sua live Que você tá junto comigo Assim como muita gente tá Agradecendo aos meus contratantes Começando por Zanito Fest Meu parceiro Gai Produções Ronaldo Produções Que é o mesmo Tá ligado? Barra do Joãozinho Embuquinho Ana Paula Em especial Que é quem tá comigo Mesmo assim Sentei festa Ela tá comigo Contando comigo Mandando Aquele alô Maurício Tá ligado? E eu tenho o prazer De falar em todos os contratantes Se não fossem vocês Eles não trabalhavam E também ao público Que vai curtir a gente Com todo prazer Sai de sua casa Trabalha a sua semana toda Tira aquele Cantinho Aqueles 30% Ou 50% Cada um tem seu tanto Pai beber cachaça Curtindo Cassiano Boy Hoje vocês estão curtindo aí? Com sua cervejinha em casa Tá ligado? Pode mandar aqui No tablet Que eu falo seu nome aqui Com todo prazer Fernando Dias Eduardo Neves Fernando Dias Mais uma vez Vanessa Silva Fernando Dias Graziele Patearca Bruno Menezes Eita Meu Deus do céu Bruno tá doido Eu vou pedir Recairei Mas aguenta a mão aí Na hora de despedida Eu digo Tem muita gente aqui Graças a Deus Tá muito bom Meu parceiro O Martins Tá aqui comigo Me dá aquela maior força Quando eu tivesse Sufoca Não para não Graças a Deus O melhor canal Eu fiz a melhor escolha De minha vida Maurício Maurício Enquanto você e Maurício Tá se alinhando A gente vai falar Dos nossos parceiros Você que tá afim De manter aquele visual Super bacano Aqui em Riachão A gente tem a Divando Story Nosso querido parceiro Elenaldo Que tá sempre alinhado Aqui conosco No canal Paxon Live Aquele bom gosto Sempre fantástico Tanto pra homens Quanto pra mulheres Divando Story Veja lá Acompanhe as redes sociais Da Divando Stories No Instagram Dá uma clicada Que vocês terão Boas surpresas E muito bom gosto Divando Story Do nosso querido Elenaldo Também aqui Parceiro do nosso canal Paxon Live E hoje já deu pra perceber Que o bom boteco É esse Sem improviso É no improviso É na naturalidade Cassiano Boy Mandando muito bem Muito obrigado A Buquim Que tá nos acompanhando A comunidade De La Boa Vista Do nosso querido Cassiano Região da Laranja Bombando Pessoal do Campeste Vivaldo Volta Cipozinho Também acompanhando a gente Muita gente de São Paulo Martins Martins Aracajú Muita gente bacana Repare só O que eu vou dizer Bruno Menezes Da CBB De Buquim Disse Se eu cantar Recairia Ele vai beber Um copo cheio Ele mandou uma dose ali Mas vai ser um copo cheio Não Beleza Adorei Quem tiver perto dele Vai ter que botar o copo cheio Bruno Menezes Bruno Menezes Da CBB Salvo engano É a distribuidora de cervejas Isso aí Então vamos fazer um desafio Além de você Beber esse copo Olha Você vai mandar Na nossa próxima live Uma boa cervejinha gelada Aqui no nosso estúdio Bruno Você tá na CBB Oita Ele mandou Tá vendo aqui O baldinho Puro malte né Quando eu vim no carro Ele mandou Uma caixinha De Puro malte latão Eu pensei Que ele ia mandar pra mim Como ele falou Quando chegou na casa Da sogra dele Sabe o que aconteceu A namorada dele Sandrinha Segurou a caixa E tão bebendo lá Tá o serjadeiro Pra perceber Que no boteco Do Cassiano O boyzinho Não tem segredo Não tem segredo Não tem segredo Bruno você Eu ia carregar Sua caixinha Mas tá bebendo Tá bom Minha esposa Tá lá com ele Minha esposa Tá lá pertinho dele Então já percebeu Que aqui o boteco É tranquilo Não tem segredo Podem ficar tranquilos Então Então é isso aí Cauê Desculpa alguma coisa Que eu estiver olhando errado Maris vamos cantar Aqui Mas tá bom ali É Bruno Menezes Da CBB Bruno Menezes Da CBB Alô Luiz Carlos Da CBB Todo mundo que é da CBB Aquele abraço Tamo junto aqui Brincadeira Viu meu filho Tome todas No bom sentido Na alegria Do São Paxi É isso aí Viu Graças a Deus Tá tudo bom Ana Paula Você mora no meu coração Alô Fernandinho Meu filho Te amo papai Se estiver dormindo Não tá vendo Papai cantando né Mas minha esposa tá Ela não tá dormindo não Eu acho ainda Maurício Bota esse negócio Pra rolar aí Que ninguém quer ver Eu e nem Martins falando Chama na pressão Bebê Tome de fã É pra roxar É pra roxar É pra roxar É pra roxar Isso é caça e aromar Eu agradeço a um por um Que tá assistindo essa live Um abraço imenso Segura, segura Já faz uma semana Que eu tô limpo de você E te olhar Os seus stories Já sinto vontade Eu já Zero vontade de te ver De me andar Sua dor que dormi De conchinha De novo e fazer One love In love Com você One love Com você Chama Já te superei De certeza eu superei Mas a maldi mensagem Outra vez Eu recairei E hoje isso é foda Te superei Agradeço ao público Que tá assistindo essa live Um prazer imenso E a maldi mensagem Outra vez Se não eu caí Parece esse efeito aí É quem estoura ali Tchau, tchau, tchau A galera da boa vista A galera de bolquinha A galera de pedrinha Gostei de ver, meu irmão Viajando, dona Rodrigo Monteiro, meu filho Mais um live O melhor da região Ah, senhoras, senhoras Já faz uma semana Que eu tô limpo de você Martinho, meu filho E te olhar Os seus stories Já sinto vontade Zero curtidas Zero vontade De te ver Assim, ó De vejação Na boca e dormi De conchinhas E vou me fazer One love, love, love Com você One love, love Diz de um pere Paqui som não tem aparelho Não, tem martins Mas não manda mensagem E outra vez Eu recairei Fazer live Só onde tem capacidade E responsabilidade Iluminação 100% Local Deus abençoe Deus abençoe cada um de vocês Que tá assistindo a nossa live Eita capri Tchau, tchau, tchau Maris 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 Só não bota Já não sei aí, viu Olha, olha O começo foi assim Dez minutos terminado Cada um é pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou Consegui a minha vida Até ela começar na tela Vai No meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto Cantava o cadáver Morria de raiva Ela tava muito unida Cada vez que eu mudava Eita, rindo cd Tava dando porrada Eu implorei Eita, meu Deus Eu implorei pra volta Não me mande ir embora Tô preso na sua vida Na sua liberdade provisória Eu implorei pra volta Isso é casinha no boy ao vivo Na Paxon Eita, meu Deus Não me mande ir embora Tô preso na sua vida Na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eita, meu Deus Tô com o artista Tô com todo mundo Tá ligado? Alô, Cauê Gravando tudo ao vivo E o número pagou 96 Albertino Franco É nós, viu Tamo todo mundo com a gente O final sonha pra onde ela tava Albertino Franco Mandar uma louca pra galera Fernando Dias João Ricardo Tava dando porrada Segura, segura Eu implorei pra volta Isso é um som não Isso é uma máquina de fazer live E não me mande ir embora Tô preso na sua vida E nessa liberdade provisória Eu implorei Tá vendo aí, Maurício? Como é? Galera da Boa Vista Um abraço aí João Ricardo Albertino Franco Abraço, meu filho Amigo João Ricardo Eu implorei pra voltar Eu implorei pra voltar Um abraço aí Um abraço aí pro meu primo Sandro de São Paulo Meu parceiro Sandro Fez uma doação pra gente também Antecipada Segura, segura, segura Segura, segura, segura Meu amigo Sandro E primo de sangue Fez uma doação pra gente Antecipada Meu parceiro Veio Paxon Em uma conta diferente Tá ligado? Alô, Paula Muito obrigado Por você ter me ajudado E me incentivado A fazer essa live, viu? Juno do CD Está de parabéns vocês Sua esposa Mara Esse é o lugar De fazer live, moral Eu não sei Que eu tô meio perdido aqui Mas meu parceiro Martins Tá ligado aí Tá bombando ou não tá? Tá bombando ou não tá? E a solidariedade Ainda acabou, inclusive Não precisava mandar aqui O recibo do depósito Ivan Cardoso Da região da Laranja Muito obrigado Pela doação Dos nossos artistas Pronto aí sim Isso é que faz Essa sintonia E essa solidariedade Essa é a fogueira Eu diria Já batizando A fogueira Do Paxon Live Mantendo viva A visibilidade Dos nossos artistas Da terra Sabemos De tudo Que a gente Tá vivenciando No mundo Mas acima de tudo Estamos mantendo Viva As nossas tradições Juninas E é isso Esse foi um Dos nossos intuitos Fizemos um circuito De três dias Eu quero aproveitar Inclusive aqui De coração No primeiro momento Que o meu querido amigo Irmão Esse casal Que eu admiro Que é Júnior CD e Mara Regina Me fizeram o convite E aí Martins Vamos encarar Aí uma maratona De três lives Como é que faz? Não, conte comigo E estou muito feliz Fizemos hoje Estamos encerrando hoje Esse primeiro ciclo De três lives A gente tem semana Que vem Muita coisa bacana E pode ter certeza Eu já diria Que é um dos melhores São João Nesse circuito Fica em casa Da Paxon Live Vamos fazer Muita coisa bacana Como já citei Anteriormente A gente vai ter Muito mais artistas E o melhor ainda Os artistas Da nossa terra Quando a gente Diz nossa terra Nossa terra Sergipana Tivemos aqui Pedrinha Artistas de Pedrinhas Temos hoje Artistas de Buquim Teremos artista Da nossa querida Riachão do Dantas Da nossa vizinha Lagarto De todo o nosso Sergipe E esse é o nosso Intuito da Paxon Live Muito obrigado Você internauta Que nos acompanhou Nessas três lives A ideia E o intuito É justamente esse Promover essa conexão De energia De muita coisa bacana Emerson de Aracaju Nos assistindo Muito obrigado Muita gente Aracaju Ontem tivemos pessoas Que ligou Que mandou mensagem De Portugal Filhos aqui Da nossa terra Santa Catarina São Paulo Rio de Janeiro Muito obrigado De coração E que coisa boa Poder de forma virtual Abraçar vocês Transmitindo alegria E muita música E hoje o boteco Nossa senhora Hoje o boteco Do Cassiano Boy Tá bombando Internautas Vamos embora Maurício Em nome de Martins Que é meu parceiro Velho Tá aqui Conheci hoje Mas parece que eu tenho Fala um pouquinho Nego Pode falar Maurício Mão de ferro O palco é seu Porra Um abraço aqui também Lembrando aqui Do meu tio Bosco Manda aqui pra Cassiano Botar pra quebrar Um abraço Meu tio Ana Paula aqui Martins Arrasa Como sempre A Cassian Mello aqui Bota a família Neves Pra força É Rojão Pesado Galera a família Mello Que é a minha família Drica do povoado volta aí Drica Drica é paração Drica você Tá ligado Você tá com Cassiano Boa na banda Você e Ana Paula Em primeiro lugar Minha meu Muita gente bacana Olha Ivan da Sportnet Pingo que é conselheiro tutelar Aqui do nosso município O nosso querido Albertino E Chicão Negro de Buquim Também participando Que coisa boa Não vamos soltar nossas mãos Muito obrigado a vocês Amigos e parceiros Albertinos Ivan da Sportnet Pingo conselheiro Chicão Negro de Buquim Muito obrigado De coração mesmo Quero mandar um abraço especial Pra minha amiga E parceiro E colaboradora Jairza Costa Essa sim faz a diferença Minha blogueira Tamo juntos Viu filha Aquele abraço Essa sim Viu Me ajudou em muitas ocasiões Um beijo sim Me ajudou em muitas ocasiões E sempre tá comigo Qualquer coisinha que a senhora vai ter Se é uma festa Ela divulga Se é uma brincadeira Ela divulga Inclusive na minha live Ela fez um vídeo Bombando pra mim Viu Aquele abraço Jairza Costa Nossa cloveira A galera da Boa Vista Meu povoado Que eu tenho orgulho De dizer que moram Próximo a Pedrinhas Mas é de Buquim Aquele abraço Pra nega do bar Meu parceiro Tio Ailton E compadre Que também é cantozão Diz ele que é O clone do clone do sucesso O clone do clone do sucesso Ailton Você falou uma coisa aí Muito profunda E boa no bom sentido Você disse assim Orgulho da sua comunidade Com certeza Isso é que faz É as raízes que faz Isso acontecer São pessoas Que brotam das suas Isso é aquilo que eu falei Anteriormente Nós estamos no pico Dos festejos juninos Os nossos grandes artistas Da terra E é por isso Que a gente é muito grato A você internauta A você parceiro Que está colaborando Pra manter vivas As nossas tradições Pois é E Maurício Vem piseiro ainda É pra finalizar Maurício é um bichão Eu não vou dizer Que seja uma má notícia Mas é o tempo É isso que comanda Infelizmente ainda A gente tem que estar Acho que com 15 minutos Só né Vem muita Vamos tocar Vamos tocar Isso aí Vamos tocar Um abraço pra minha mãe E meu pai Que está nos assistindo Eu tenho a agradecer Primeiramente a Deus Segundo a eles dois Tá ligado? Meu pai e minha mãe Que sempre me apoiou Minha Mariazinha 83 anos Também está ligadinha com a gente Pronto aí Então minha mãe Eliane E meu pai Genivaldo Conhecido como Coquinho Eliane e Genivaldo Sempre me apoiou Vocês tem um grande Artista Orimundo da sua família Maurício Dois É meu irmão Dois Não sabia Maurício É meu irmão É irmão de sangue Alô Diego Repetindo Vamos lá Mãe é um patrimônio LN e Genivaldo E Genivaldo Pronto Vamos embora Só tem 15 mil Vamos comer cachaça Quer tomar o que Maricentão Tem que tocar Dica logo Bota o licor Bota o licor Tem um licor Vou botar um licorzinho Pra ele Não tem não aqui Mas eu sei Vai lá meu parceiro Luizinho Aquele abraço Meu parceiro Bota aqui Um licor pra ele Raimundo Rosa Você tá aqui No meu coração E aí João Ricardo Valeu aí Por doar 30 reais Um abraço Fez uma doaçãozinha Não foi? Graças a Deus Aí pra nós Bota aqui pra ele Vai o licor O licor Que nós vamos trabalhar Só tem 15 mil Já tá acabando Galera massa Com fé em Deus Vai ter a segunda Vai ter a segunda Ele vai ser em Rio de CD João Ricardo Que também É parceiro e doador Pode entrar em contato Com nossa querida Mara Regina Que estará entregue Ao nosso artista Cassiano Boi Pra doar Lembrando que pra doar João Ricardo Muito obrigado Mais um doador João Ricardo Aquele abraço Está aí no link Botou Não foi? Meu parceiro Cauê É quem manda Na reprodução E na gravação Gravando tudo ao vivo Vamos tomar um licor Maurício Maurício Solte, vá Para aí Para de conversa Daqui a pouco Nós conversa mais Depois nós conversa Vamos trabalhar Taca menino É pra beber cachaça Com a gente, viu? Alô Matis Tamo junto John Sambro Ricardo e sua filha Rebeca Alô Rebeca E aí Vai nada de singular Meu paradinho se machucar Tá quebrando cabeça E aí A rocha A rocha junto Cedeza e Mara Manda de parabéns Saudade do meu peito Cauê Cauê gravando tudo ao vivo Pois esse seu namoro Está ficando feio E na grava-te do meu peito Nega, volta pro céu, nego A cidade inteira Fala que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Alô, Sandro de São Paulo, nós estamos juntos Pra me amar Chama da presença E sabe que, sabe que você quer voltar pra minha cama Então por que não se enganar? Esse é o juiz dos CDs, hein, velho? Esse é o indico Boa tarde, hein? Boa tarde, hein? Ela vai ficar em pé e beber assim, hein A cidade inteira Seu 1915 quer voltar pra minha cama Então por que você não se enganar? Isso é o juiz dos CDs, hein, velho? Uou, 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 uou Iê, 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 iê Isso é Pac-son Pac-son sempre botando música ao vivo Tchau, tchau, tchau Nosso parceiro vai com todos os sons aí Ronaldo Meu parceiro é o Gilernaldo aí Marcando um presença Valor Aí outro ré, compadre E se você não me disser a verdade Não tem como eu aceitar Eita, Gosto de César Chama Não tem outra em seu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Será medo de me machucar Eu apertar Já esperando que O meu amigo é doido de acender E me machucar Já tenho meu perdão Já esperando que Eita, massa demais, né, velho? Já esperando que Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Alô, Martins E se você não me esquecer E se era medo de me machucar Já tenho meu perdão E se você não me esquecer Que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Alô, família Sanders E sair cem por cento, Martins Um abraço aí Um abraço Eu quero abraçar Deixa eu ver aqui Cadê o tablet? Presta o tablet Deixa eu ver aqui um pouquinho Viu, Júnior? Se passar dois minutos, três Não para, não Newton Almeida Boa pra Torre Aí, seu Newton tá marcando presença Aí viajando Mas tá com a gente João Ricardo Então, todo mundo convidado Todo mundo de parabéns Tá bebendo cachaça, né? Se eu pudesse ir na casa De cada um que tá bebendo aí Tomar só uma E já não chegava em casa Muito obrigado Graças a Deus Essa é a Paxon Quem tiver a sua banda Venha pra cá Ligue pra Júnior CDs Que eu não sei o contato Se tivesse aqui Eu já falava agora De contato A gente tem nas nossas redes Tem nas redes sociais Vai estar passando aí No nosso canal O contato Aqui eu garanto Aqui eu garanto Eu sou Cassiano Boy Quem não me conhece Tá me conhecendo agora Agora esse é o canal O melhor canal Que você vir e fazer Tem o melhor cenário Tem dois pra você escolher Não é isso? Mara e Júnior CDs Tá de parabéns Obrigado Ana Paula Muito obrigado minha filha Perão O prazer E o carinho que você tem Por a banda Cassiano Boy E por mim em especial Meu filho Fernandinho E Stephanie Tá daquele jeito Vamos embora Deixa eu falar um desse porro aqui Marinho Pra nós fazer mais duas E finalizar com chave de ouro Alô Júnior Ricardo Alexandre de Souza Rodrigues Fernando Dias Newton Almeida Um abraço Empresa de segurança Centenela Em Santa Catarina Aquele abraço Pra empresa Você veja que a gente tá indo Além fronteiras É isso aí Ricardo Ricardo Música Meu coração vermelho Ricardo Dias Sirleide Siqueira João Ricardo Alexandre Rodrigues Meu filho Você é o Xandinho Bonitão Vou botar aqui Marício Veja bem Nós tem Duas músicas pra fazer O E3 Você vai fazer sabe o que? Vamos embora Vou fazer duas saideiras Muito obrigado galera Até a próxima Se Deus quiser Eu sei que tá de noite Mas eu tô de óculos Porque a iluminação é 100% Júnior CD Spaxon O melhor da região Alô Martins Obrigado gente Chama na pressão Maurício Tchau, 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 tchau galera Obrigado Até a próxima Alô Ana Paula Eu vou te agradecer De fundo do meu coração Chama em Maurício Hey Tchau, tchau, tchau gente Fala gente Ei A senhora E tá rolando o comentário Que ela tava me chamando Pra gente se divertir Pra gente fazer uns planos Tá ligado que o boy Aqui manda pressão Com Maurício no teclado Quero ver Marca pra nós se ver Pode ser pra perder Hoje eu quero você Vem me satisfazer Do teu jeito Que eu me amarro Tipo a do que eu jogo Ralo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Lá por lá De quatro Eu jogo ralo De quatro Eu jogo ralo Sequenciagem Toma, toma Sequenciagem Lá por lá De quatro Eu jogo ralo De quatro Eu jogo ralo Sequenciagem Toma, toma Mate Alexandre E tá rolando o comentário Que a gente Que a gente Que a gente tava ficando Pra gente se divertir Que a gente tava ficando Tá ligado que o velho Que a gente tava ficando Que a gente tava ficando Deitada no meu colchão Marca pra nós se ver Pode ser pra perder João Ricardo Diego Sousa Diego É nós primo Alô Tia Tira Alô Tio Melhor da Boa Vista Aquele abraço Aquele de Leusa Marquinhos De Dubois Todo mundo parabéns Eu peço perdão Se algum que eu esqueci Porque o negócio aqui é barreado Deus abençoe cada um de vocês Foi estourado Não foi, Marquinhos Sem comentários Vamos, Simão O Boteco do Cassino Foi sucesso Cauê gravando tudo ao vivo Melhor da região Fernando Dias José Ricardo Red Lady Segura aí, segura aí Segura aí Quero agradecer Já chegou meu horário Deixa eu falar aqui Vou falar esses quadros aqui Você bota mais duas músicas Junho você deixa e liberou Viu? Eita, meu Deus do céu Diego Souza Meu primo rei Alô, tia Tira Uhul Tamo juntos Vamos fazer Quem quiser fazer sua doação Já tá no link aí, né? Tá ali? Muita gente Alguns colegas Amigos da gente Colaborou Muito obrigado Eu agradeço Do fundo do meu coração Eu, Maurício Os artistas da terra agradecem E vai ter a segunda live Com fé em Deus Deus abençoe cada um de vocês E vai ser em Junho CD Obrigado pelo carinho Meu parceiro Zé De tocação Romuacinho Forrocha Meu parceiro Raimundo Rosa Edson Baiano E todos que estão comigo Eu confiro Edson Baiano Esteve com a gente aqui Indico a todos vocês aqui Sexta-feira Esse eu indico, viu? Ninguém me pediu pra dizer isso Eu tô dizendo a vocês Que aqui eu indico O melhor da região Gravação com Cauê É quem manda na gravação É quem manda na gravação A iluminação O parceiro ali Com o seu nome Quando ele A gente sempre fala Não, mas ele tem um apelidozinho Engraçado Quando ele A gente sempre Hã? Leng Leng na iluminação É isso aí Junho no CD Na sonorização E Mara Na divulgação É isso aí Galera massa Chegue junto Venha pra cá A gente sempre fala No nosso Cauê Cauê é o nosso diretor Cauê é moral Cauê é moral Cauê é o nosso diretor Que diz assim Graças a Deus Esse marca a presença E eu gastei Viu? Junho Tá de parabéns Obrigado Pela Pela E também Ana Paula Porque tem me ajudado Meu parceiro Gai Produções Meus contratantes Todos os contratantes Que já me contrataram E nunca me contrataram Quando liberaram aí Nós estamos juntos aí Ligue pra mim Que nós vamos comer cachaça E tocar Junho já tá chegando a hora Marilson Faça duas Pode ser nova Pode ser nova Faça duas novas Que é pra nós fechar Com chave de ouro Deixa eu ver aqui Pera aí Eita Negócio que ficou bonito Newton Almeida Fernando Dias Pera aí Fernando Dias De novo Tanta gente aqui Eu fico doido Paxson Live Levando Do Circuito Musical Vamos embora Minha saideira Obrigado por todo mundo Que nos assistiu Tomando aquela cervejinha Alô Bruno Menezes Vou passar daqui A pouco aí Pra tomar o resto da cerveja Marilson Faça a saideira Obrigado Júnior Obrigado a galera Todinha do estúdio aqui Paxson É a melhor da região Alô Martins Vamos embora Obrigado Marilson Alô Fernandinho Papai Stephanie Tamo junto Pera aí um pouquinho Fala a verdade Chama na pressão Vamos embora Que o negócio aqui É diferente Sabina Santo Mundo Parabéns Bruno Menezes Já estou preparando aqui Pra quando a gente chegar aí Beber cachaça Cassiano Boy Toca uma música De Flávio José Seria tudo né Desafio da peste Marilson Joga aquela saideira Que está preparada aí Que eu já estou cheio de cachaça Mas você dele O buteco Tchau 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 galera Até a próxima Na próxima a gente faz o gosto de todo mundo Valeu Júnior Vou tirar o óculos Já está de noite Você está aqui Que eu já estou comendo ar Vamos embora Júnior Posso ser sincero com você Eu acho que pra mim já deu Faz um tempo que eu não sou um cê Bota pra andar que minha saideira A cama percebeu Que esfriou demais Que o seu troque não sai Não adianta pôr graveta na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Chame Você virou saudade aqui dentro de cá Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E não se importa mais Saber o que eu sinto Sete metros quadrados Vira um labirinto Eita galera massa Obrigado se fosse por mim Eu tocava até mais cedo E eu tô correndo CD Essa é a Paxon Com meu like Paxon Live, né? Isso aí Paxon Live Ponto com Ponto com Festival Circuito Se inscreva Hoje é a minha Mas amanhã e depois E depois E depois Aí Vou ser sincero Tem mais Tem mais Aqui não para não Graças a Deus Eu acho que pra mim já deu Faz um tempinho Que não sou seu Até a cama Até a cama Perceber Se eu te chamo pro colchão Você corre pra sala E não se importa mais Saber o que eu sinto Pouco Sete metros quadrados Vira um labirinto Obrigado Obrigado gente Novo Muita coisa bacana Dia 19 E vai ser nosso querido Nando Cigando Que vai estar com a gente A você que nos acompanhou Esses três dias Muito 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 Obrigado Som Paxi Live Levando alegria pra você Obrigado aos amigos Obrigado aos internautas Obrigado aos parceiros Não é despedida Porque dia 19 A gente está de volta Um grande abraço Salve Salve